O ginkgo biloba é uma medicação fitoterápica que é bastante usada por pacientes com o intuito de prevenir e tratar algumas doenças, como, por exemplo, na prevenção de perda de memória, no tratamento da doença de Alzheimer ou de depressão e, principalmente, no tratamento de tonturas ou vertigens. Estudos com grande quantidade de pacientes não mostraram benefícios do ginkgo biloba quando comparado ao placebo para essas indicações. No tratamento da tontura, alguns pacientes tiveram melhora em estudos pequenos, mas os estudos maiores com grande quantidade de pacientes não confirmaram esse benefício. Apesar de ser uma medicação fitoterápica, ela pode ter interação com vários outros remédios. Então, os pacientes que usam A.S. ou Vafarina, que são medicações para afinar o sangue, podem ter um maior risco de sangramento quando usam o ginkgo biloba. Então, de uma maneira geral, o ginkgo biloba não traz grandes benefícios nos pacientes que têm doenças neurológicas. Então, o ginkgo biloba não traz grandes benefícios nos pacientes que têm doenças neurológicas.